Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a condenação do município do Rio de Janeiro por transtorno a moradores de Ipanema no Carnaval de 2011. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra o município e empresas que estavam apoiando o Carnaval de Rua de 2011 para que fossem obrigados a adotar medidas a fim de que o evento não desrespeitasse normas ambientais e urbanísticas como já havia ocorrido em carnavais anteriores. O Tribunal de Justiça do Rio condenou então o município a pagar R$ 50 mil por dano moral coletivo por não impedir que a Rua Farm de Amoedo, local onde ocorreu o evento, fosse interditada irregularmente pelos foliões e blocos. Em recurso ao STJ, o município pediu o afastamento da condenação, mas o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, destacou que a Justiça Estadual considerou que os transtornos enfrentados pelos moradores ficaram acima do tolerável e o que causou o dano foi justamente a omissão do município ao não exercer o seu poder de polícia. Sendo assim, os ministros da segunda turma confirmaram a decisão individual do ministro Francisco Falcão que negou o provimento ao recurso do município do Rio de Janeiro.